Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio Carvalho, venho agora ensinar essa aula para vocês que eu quero somar tipo todas as lojas que referem-se a loja centro, onde embaixo tem aqui um resumo da centro, um resumo da sul e depois tem loja 1, Maringá, centro, loja 2, Umarama, centro, loja 3, Cascavel, centro, a loja 4, Sul e loja 5, Sudeste. Então eu quero fazer um somatório só das lojas que referem-se ao nome que tenha centro. Isso de forma rápida aqui na planilha de resumo geral, obviamente, do intervalo das lojas centro. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono o intervalo, lembrando que todas as planilhas tem que ter a mesma estrutura, endereçamento dos produtos e das colunas, obviamente, tem que ser com a mesma estrutura para poder dar certo esse tipo de recurso. O que a gente vai fazer é o seguinte, então a gente seleciona o intervalo correspondente a todo, todo o resumo, e agora essa célula aqui, a primeira que ficou branca, eu já começo a digitar a fórmula que eu quero. Eu vou digitar uma função soma, então é igual, a soma, abre parênteses, e eu coloco apóstofe, asterisco. Por quê? Porque aqui eu quero fazer uma busca de todas as células e abas que tem a palavra centro. Então eu vou dar um espaço, porque se nós observarmos o nome das abas, tem um espaço antes do centro. Tem o Maringá centro, o Morama centro e o Cascavel centro. Então eu vou colocar um espacinho. Então eu quero buscar as abas que tem o nome de centro, coloco apóstofe, fechando, exclamação, por determinar que é o nome das abas, e a célula que eu quero somar das outras planilhas é justamente onde eu estou aqui. Eu só não posso clicar porque eu já estou digitando em cima dela. Então eu digito a célula da coluna C, linha, 6. Fecho parênteses, e agora para fechar todo o conjunto de todas as células de uma vez só, eu aperto a tecla Ctrl, Enter, e ele vai fazer automaticamente para todas as outras células. Ctrl, Enter, instalar. Então eu venho aqui, formato, que é vendas, né? Coloquei no separador de milhares, 000. Se eu abrir agora essa célula e apertar F2 para expandir a função, olha lá, ele está somando a loja 1 de Maringá centro e a loja 3 até a loja 3 de Cascavel centro. Então pegou todo o intervalo. Vamos observar se está dando certo. Porque é estranho, né? Aqui não está aparecendo o Moarama, mas esses dois pontos que é determinar aqui é de Maringá até Cascavel. Aqui ele encontrou a primeira e a última. Então neste intervalo vai ter uma loja ao meio. Então vamos lá. Está dando 15. Aqui em Maringá centro eu tenho o número 1. Em Umarama, 5. 5 com 1, 6. Na loja de Cascavel, 9. 6 com 9, 15. Deu certo. Então nosso centro, resumidamente, está aqui as vendas de bolsa. Vamos fazer novamente agora com a região sul. Lembrando que planilha com o nome sul só tem a loja 4. Então tem que dar 13. O somatório que vai aparecer aqui no resumo das lojas sul. Então de novo, eu seleciono todo o intervalo, já digito igual, a função soma, aperto o tab ou abre parênteses e digito apóstrofe, asterisco, espaço, sul, fecho apóstrofe, fecho exclamação. Já coloco o nome do endereço da célula entre as outras planilhas, que está também na coluna C, linha 6. Fecho parênteses e aperto agora CTRL, ENTER. Está lá. Resultado 13. Se porventura eu for lá na loja 4 e aqui não for mais 13 e colocar outro valor, é que aqui vai mudar porque eu coloquei uma fórmula só para somar a célula de trás. Então vai mudar tudo. Então eu vou colocar aqui o número 20. Observe que lá no resumo, 20. Lá na filial 4, 20. Ok? Então está devidamente amarrado e sempre somando as lojas que terminam com o nome SU. E aqui terminam com centro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato ou deixe seu comentário. Não deixe de me seguir, faça as notificações habilitadas e inscreva-se no meu canal. Obrigado a todos e até a próxima.